Oi amigas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo, minhas amigas E hoje eu vim mostrar alguns produtinhos que eu tô gostando bastante pra vocês E alguns produtos que eu já uso há algum tempo E são produtos que não são tão caros e que eu gosto, que cabem no bolso, né? Que faz bastante diferença no dia a dia, que é muito bom, tá? Vou mostrar pra vocês Eu vou começar aqui com a parte de higiene, que a gente tá usando no momento Ó, esses aqui são, deixa eu pegar aqui, os desodorantes que eu vou começar aqui Ó, esse aqui é da Avon E tem três, esse aqui da Avon, que eu comprei E aqui tem uma lojinha perto de casa, que você comprando três, sai três por dez Aqui a gente só gosta do cheiro do erva doce, porque ele é bem refrescante, tá? E a gente sempre compra desse E é muito bom, gente Ele dura bastante Tem aquele cheirinho bem fresco e é bem conta E dura realmente 24 horas E esses rolons que geralmente meu marido que usa, ele ama, gente Como ele tem alergia a produtos muito perfumados Ele usa esse daqui e não dá alergia nele E eu tô usando esse aqui, ó Esse aqui é a primeira vez que eu comprei Da Monange, eu sempre comprei da Monange, mas esse aqui, douradinho a primeira vez Ele é ultra proteção Regula transpiração excessiva Sem álcool, tá? E ele nutre até a segunda camada da pele É anti-odor, regula transpiração Dermatologicamente testado E esse aqui eu paguei R$5,99 nele, na promoção Achei bem conto o valor dele Aí, gente Ai Esses daqui que eu comprei esse mês Mas eu já tô usando, tô amando Que é Esse shampoo E esse condicionador da Salon Line Ó, deixa eu mostrar pra vocês Olha que embalagem linda, gente Olha que fofinha Eu achei linda a embalagem E É pra cabelos Ressecados Pra cabelos Crespos Alisado e relaxado Ele tem vitamina A e E Depantenol e óleo de coco, tá? É muito bom Eu gostei bastante Apesar que faz pouco tempo que eu tô usando Ó, já tá Começando a descer aqui, ó É o tantinho que eu usei Mas eu gostei bastante E super indico E aí eu comprei naquelas promoção Que vem no Na caixinha, sabe? Eu paguei R$10,90 Se eu não me engano Não sei se foi R$10,00 ou R$10,90 Foi R$10, né? R$10,90? R$10,50 R$10,50 Meu marido tá aqui do lado Me falando o valor E É muito bom, gente Eu não sei quanto que ele é vendido separado Porque a primeira vez que eu compro Às vezes vendido separado Pode ser mais caro Aí eu sempre uso seda também Mas aí como eu queria mudar um pouco Seda tava Ia sair um pouco mais caro O seda com O shampoo e o condicionador E daí eu resolvi experimentar Esse da Salon Line Já comprei outros produtos da Salon Line Eu sei que é muito bom E resolvi testar esse daqui, ó Super indico Que é Hidra Original Tô colocando aqui no canto Porque daí eu vou Não saber aqui que eu tô Mostrando pra vocês ou não Meninas, que calor que tá, né? Tá muito quente Tá quente demais O verão chegou, né? E aí, gente Pra Pro rosto Eu tô usando esse aqui, ó Esse protetor solar Ele é Protetor facial Multibenefícios 3 em 1 É Fator 50 Ele é livre de óleo Efeito mate E é da Renew Ó, gente Como que ele é bom Olha a embalaginha dele Eu acho a embalaginha dele Muito bom pra colocar Na bolsa Pra sair, sabe? Ela é fininha, ó E Pra quem tem a pele muito oleosa Gente Esse daqui é muito bom Eu queria, assim, um produtinho Pra Pra minha pele não ficar tão exposta ao sol E que não fosse oleoso Porque Eu já tive protetor solar Que minha pele ficava, sabe? Sabe quando você sai E fica a pele escorrendo toda? É assim Esse aqui não Eu uso ele Passa maquiagem por cima E fica muito bom Ele fica com aquela pele Bem sequinha Não fica ressecada Mas deixa a pele bem sequinha E eu paguei 40 reais Nele Se eu não me engano Foi 40 reais E tá durando um bom tempo Pra mim, gente Já faz, acho que um mês Já que eu tenho E tá durando muito Muito, muito Ó, eu super indico Esse protetor aqui Pra quem tem a pele oleosa Tem acne E não quer uma coisa Que fica grudando na pele É muito bom Aí, gente Esse creminho aqui, ó Eu tenho esse creminho Que eu amo da Monange É muito bom Eu tô com dois potinhos Desse aqui E esse daqui É todo tipo de De pele Flor de cerejeira Hidratação e nutrição É muito cheiroso É da nova embalagem É muito bom Ele não Ele sai por Quatro e pouquinho Cinco e pouquinho, gente Não Não é mais que isso, tá? É muito bom também E deixa a pele bem fresquinha Não deixa aquela pele grudenta Ele fica geladinho Quando ele Quando a gente passa na pele Fica muito bom Uma delicinha E Esse aqui também Que eu amo Esse daqui Acho que é o único Da 3CM Que eu me dei bem Com meu cabelo Foi esse Que é Solar Reparem Acho que é assim que fala Com hibisco E óleo de oliva Acho que eu já falei dele no canal Mas eu vim aqui mostrar Mais uma vez pra vocês Como é Os meus preferidos Que eu estou gostando Eu vim mostrar pra vocês Gente, é muito bom Ele espuma muito Hidrata o cabelo Hidrata Hidrata muito mesmo O cabelo fica super hidratado Com ele Eu gostei bastante E Aqui ó É shampoo Sem sal Restaura o brilho do cabelo Repara dos danos do verão E para cabelo ser secado Quando você lavar a primeira vez Você já vai sentir diferença Uma ótima diferença Na parte de hidratação do cabelo Pelo menos o meu cabelo foi assim E esse daqui Eu não lembro certo O valor dele Meninas Mas Ele não sai Mais de 10 reais Tá Ele não sai Ele é bem em conta Agora de creme de hidratação Estou usando só esses dois cremes Estou gostando bastante Como aqui em casa É só eu e meu marido Então Eu tenho que esperar acabar Para não poder Comprar mais Eu não fico comprando um monte Tendo em casa E aí eu vim mostrar pra vocês Esse daqui Da Scala Que eu gosto bastante Esse aqui é bomba de vitamina SOS Gente Esse creme aqui é muito bom Ele hidrata Além dele hidratar o cabelo Ele dá aquela força No cabelo Ele nutre o cabelo Porque ele tem bomba de vitaminas Tá E auxilia no crescimento Tem óleo de rícino Proteína Vitaminas Depantenol É para todo tipo de cabelo Eu gostei muito O cheirinho dele É bem gostoso E Eu super indico Amigas Para vocês O óleo de rícino Ele fortalece A auxilia No combate A queda Eu não sei se é isso Gente Meu cabelo sempre cai Porque eu faço Processo químico Mas teve uma época Que caiu muito Demais Fora do normal E aí Eu comecei a usar Esse creme aqui Só que não foi No mesmo tempo Na mesma hora Eu usei uma semana Já parou de cair Não Eu usei um mês Acho mais de um mês Graças a Deus Meu cabelo Não está caindo mais Não sei se é por causa Desse creme Mas Depois que eu comecei a usar Ajudou muito Fortalecer meu cabelo Outro creme também Que eu estou amando Gente Esse aqui Ah, esse aqui É o meu preferido Da Scala É amido de milho Eu gosto dele Gente Porque além dele Hidratar Ele dá aquela hidratação Ele é dois em um Ele é creme Para pentear E creme de hidratante Ele é amido de milho Manteiga de carité Óleo de coco Depantenol E além de vir Essa embalagem linda Eu gostei muito Muito, muito, muito Quando eu não quero Comprar creme sem enxágue Gente Eu compro só esse Eu uso ele como Creme sem enxágue E hidratação Gente Hidrata muito o cabelo Super indica Super vale a pena Tá Esses dois aqui Sai menos de 10 reais Tá gente Eu não achei Nenhum desses aqui Da Scala Por mais de 10 reais É muito bom o valor É uma hidratação Bem em conta E que vale a pena Né E aí Minhas amigas Eu vim mostrar também Outro produtinho Que faz Um ano Um e meio Acredito já Que eu tô usando Que é essa progressiva Aqui da Zap Ó Já tá até no finalzinho Dela O shampoo Sempre tem mais E Essa daqui É a Zap All Time É muito bom Gente Ela alisa bem O cabelo Eu gostei bastante Dela E O preço dela Gente Varia muito De lugar pra lugar Tem lugar que é 99 Tem lugar que é 130 Tem lugar que é 150 Então Cada lugar Eles põem o preço Tem que pesquisar Pra ver o preço Que fica mais em conta Pra comprar E eu gostei bastante Gente Desde quando eu comecei A usar Ela Meu cabelo Cresceu muito 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 Não sei se vocês Vê meninas Mas os meus vídeos Quando eu deixo Meu cabelo solto Ele tá bem grande Ele tá por aqui Quando eu comecei A fazer Ele tava aqui Gente Desse tamanhinho aqui E agora Ele tá aqui Então A progressiva Ajuda bastante No crescimento Ajudou Tá ajudando bastante No crescimento Do meu cabelo Hoje eu não soltei Porque tá muito calor Gente Eu fico toda suada E aí eu resolvi Deixar assim Cresinho Mas Super vale a pena E super compensa Tá Essa progressiva Da Zap Gente Então Essas coisinhas Que eu queria mostrar Pra vocês Minhas amigas Espero que vocês Tenham gostado Se você usa Algum tipo de produto Que eu mostrei aqui Fala pra mim Nos comentários Qual produto Que você usa Se você gosta Se você não gosta Alguma indicação De outro produto Porque Eu amo experimentar Coisas novas Tá gente Eu gosto sempre De ficar mudando Tá E se você gostou Não esquece De deixar aquele joinha Pra ajudar Na divulgação do canal Se você não é inscrita Minha amiga Se inscreva Tem bastante vídeo Tem vlog Tem faxina Tem almoço Tem passeio Tá bom E até o próximo vídeo Beijo Fiquem todos com Deus Tchau